Olá, bom dia. Estamos chegando para mais um Primeira Hora, sempre ao vivo, às 8 horas da manhã. Vamos saber como fica o tempo hoje, quinta-feira, 6 de junho. De acordo com a Ipagre-Cirã, nevoeiros isolados nessa madrugada e também no início agora da manhã. Já do planalto ao litoral, tempo firme e com sol. Durante o dia a temperatura vai subir um pouquinho. Veja aí as máximas. 24 graus no litoral norte, 23 na Grande Florianópolis, também 24 no litoral sul e no oeste a máxima de 22 graus. CPI da Ponte Cílio Luz. Os deputados aprovaram na reunião de ontem o requerimento do relator, o deputado Bruno Souza, pedindo a prorrogação dos trabalhos por mais quatro meses. Novos elementos entraram para a CPI e nós estamos de tempo para fazer análise documental. E também esses documentos, essa análise documental que nós fizemos até agora, nos fez necessário chamar mais pessoas, ouvir mais pessoas. Porque nós queremos entregar um bom resultado ao final dessa CPI. Tornar o ambiente escolar mais seguro. Esse é um dos objetivos de um projeto de lei aprovado na sessão ordinária de ontem à tarde. A proposta é do deputado Fernando Krelin. Foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Fernando Krelin, que institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas. Conforme a proposta, a semana deverá ser comemorada anualmente, sempre no início de outubro. Entre os objetivos estão promover a aproximação entre a escola e os órgãos de segurança pública e também tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos e professores. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador para ser transformado em lei. Tivemos aí casos no Brasil, infelizmente o caso do Suzano foi um caso que chocou todo o país. Para que em Santa Catarina a gente tenha em situações de emergência os professores preparados, os alunos preparados e realmente fazer uma segurança pública e uma educação de qualidade no nosso estado. Que a gente crie esse link, essa aproximação, também com os projetos institucionais, principalmente para o ERD e fazer aí uma escola mais segura no nosso estado. E o Primeira Hora termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você acompanha ao vivo a sessão ordinária. Continue aí acompanhando a nossa programação. Acesse o nosso site. Lá você encontra mais notícias da Assembleia Legislativa. A gente volta amanhã com mais informações do Parlamento. Bom dia e até lá.